Vou colocar, não dá nem pra poder mexer mais com isso daqui, ó. Colocar transparência. Porra. Unforgivável. Isso é bem certo. Unforgivável. Maneiro, da hora. Não, eu já tinha pego lá naquela sala, cara. E agora? Agora eu tenho que ir pra onde? Foge, 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 foge. Tá, a gente já sabe que a senha é Unforgivável. Pô, a mesma sala, tá? E agora? Unforgivável. E o que eu vou fazer com esse Unforgivável que tá falando aqui, ó? Eu tenho que escrever isso aonde? É, cara, já tava na minha mão. Tá aparecendo como um pendente. Calma aí, Pedro, né? Então deixa eu entrar aqui, ó. Pedidos. Ai, 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 ai. Tá aí, ó. Aceitei. Pedro Pluig, né? Não é isso? Pedro Pluig. Não, Unforgivável é inesquecível. Será que a porta agora dele destrancou, mano? Eu nem testei. Uau, agora ele destrancou, mano. Vai, 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 vai. Tá tentado, não acredito. Tá tentado, não acredito. Deve ser pra cá de volta mesmo, então. Esse lado tá trancado. Ai, caraca, meu. Porra. Ah, tá escrito errado Quer dizer, eu li errado Não duvido não, mano Que eu tenha lido errado não Assim da saúde Ô, Mr. Will Obrigado, cara Valeu Opa, calma Não, filho Não, filho Não, filho Não, filho Não Não Unforgiv... Unforgivable Uh-huh, eu não entendi, filho Coloca alguma coisa pra gastar nos altcoins Back here Tá maneiro, festa Eu vou colocar a festa Não se preocupa não, mano Eu estava apenas aqui Vou criar umas paradas que vocês gastaram nos altcoins Mas eu tô falando que ele tá maluco, maior ele tá num duto, agora ele tá no meio da parada errada aqui, mano Ele tá meio piroca das ideias, esse personagem aqui, cara Não tá saudável, não Eu acho que ele tá alucinando Não que ele não esteja sendo perseguido por pessoas loucas, mas eu acho que ele tá alucinando assim, ó O difícil é ele deixar carregando, cara Ó o Júnior aí, ó Chegamos em São Paulo caindo mu Jura, cara? Isso me dá medo O Felipe já tava falando que tava tendo um monte de raio hoje lá na casa dele Achou que nem fosse conseguir jogar comigo Aposto que esse cara tá em coma Ou sob efeito de entorpecente Pode ser, cara De repente ele pode ter se acidentado com o helicóptero, né E aí ficou em coma e tudo isso daqui é um sonho, cara É verdade, Pedro O meu sogro, cara Quando ficou em coma um mês e meio Ele sonhava, cara Que ele tava Na época eu e minha mulher morávamos em Araruama Eita, eita, ele caiu Ele sonhava que ele tava em Araruama dirigindo a maca na estrada Dirigindo a maca dele Na estrada O meu sogro Isso não é tão ruim Tá ligado? E... E aí os médicos dele tinham envolvimento com a máfia Ele... E aí ele chegava lá no shopping de Caxias, mano Pilotando a maca dele Trocando tiro com os outros Igual o poderoso chefão, tá ligado? Aí ele falou, cara É uma coisa de louco Porque o sonho do coma Parece que você tá vivendo aquilo na vida real, mano Sacou? Calma aí, ó Pronto, tô aqui de volta de novo Eu tô de cabeça pra baixo, então Eu tô de cabeça pra baixo E tô sem minha câmera Caraca, mano É um Robin Hood Tô zoando Parece aquele bonequinho que persegue a gente em Leona e Meus 2, né? Como exotão? Como exotão? Como exotão? Eu quero Qual é o nome do capítulo, Felipe? Por favor Me ajuda, mano X para cair Mega, olha o sino no lado Pra comprar Robux O sino, mano Do lado pra comprar Robux, cara Tá falando lá no Roblox Pra olhar depois, mano Tá, eu tava preso aqui, né? E passou o maluco pra cá Ah, mano Mas não é pra cá Não parece ser, não Olha, Davi Não fala mais isso Não dá pra ver nada Sem a infravermelha da cama Zion Chegou, né? Parou, ó Senão vou tirar você De cima do sofá Ah, não Não quero ver essa parada, não Olhar pro meu pézinho Vou subir aqui Bonitinho aqui, ó Sem cair Boa, cara O cara é bom, hein? Tá, eu olho sim, Pedro Pode deixar, mano Quando a live acabar Eu vou lá e olho, mano Pode crer Porque tá com alguma promoção boa De Robux, cara Olha lá É isso, Pedro Caramba, tem um pé passando ali, mano Então, onde esse pé passa? Se não tem porta, não tem nada Ele simplesmente some, cara Tô falando Eu acho que ele tá com a cabeça meio mexida, cara Eu acho que esse cara tá meio alterado, mano Coitado dele Fala aí, Kitboy Voltou, mano A minha luz caiu, Kitboy Não foi a live, não, cara Naquela hora Que você tava aqui Que a live caiu Caiu porque a minha luz foi embora, mano Oh, f*** Tem que ter que ter Alguma outra maneira Deixar Reed, cumpé Cumpé Ah, cara Ah, é? Ah Eu não sei Davi que tá falando aqui Ah, tá Ô, Kit, deixa eu te perguntar, mano Saiu do grupo do Zap, cara Parece o pé grande, né? Parece os meagles Parece os meagles Deve ser, festa Ele deve ser meio cracudão mesmo, cara Felipe, eu não vi Esse hostinhosos é o nome do capítulo que eu tô, cara O cara tá cagando É verdade, cara Faz muito sentido isso, mano O cracudo tá cagando E eu tô aqui Eu vou recarregando a pilha agora E agora Eita, mano A mulher tava bem aqui Eu tô tento que eu tô escondido Ai, caramba, mano Caraca, maluco Sai de mim, cara Eita, cara Que mito em outro Ô, bicho esquisito Cheio de verruga Tem vários, mano Tá todo mundo doente, cara Tá vendo, viu? Quer mexer com o negócio De satangoste, mano Dá isso aí, ó Caraca, sério, mano Que eu vim aqui Só pra poder ler uma carta, cara E desse tamanho Ah, vou não Esse jogo É americano Tudo em português É verdade Caraca, mano Eu morria Olha a minha mensagem Eu mudei meu nome no zap Pra kit boy Mas depois eu fui removido Do grupo da escola Sério? E só porque você botou O teu nome no zap De kit boy Te removeu Do grupo da escola? Palhaçada E só porque você botou A bateria De um vinho De uma mãe Cara lenta A vida inteira, mano O kit boy Mudou o nome dele No zap Pra kit boy Foi removido Do grupo Da escola Olha isso, mano O azar é dele Grupo da escola Isso não pode acontecer Só porque você Tipo, tira o teu nome Oficial E bota o teu nome Digital Eu não entendi Eu não entendi Você saiu do grupo Da live Por que kit boy? Isso não é o que Eles veem lá Ele arrancou até um pedaço Da orelha Fora, mano Nossa Tá, vou passar uma chadurazinha Aqui, ó O dono do grupo da escola E os alunos Só tem alunos No grupo da escola Mas Ele não era a escola Não tinha visto, não Eu vi Escreto ali embaixo Pô, todo sentido, né, cara Na moral Vou te enganar Não Quando eu fui fazer Eu tenho três furos na orelha, né Um desse lado Dois desse Eu tinha feito um piercing Uma vez aqui E todas as vezes Que eu tive que fazer Um curativo, cara Eu fiz atadura no braço Pedro Vai por mim É a melhor opção Que tem quando você machuca A orelha É você fazer Um curativo no braço Bom senhor Cara, a pilha Da minha techbix Vai acabar E o caminho aqui Tá confuso Para Brugueira Tá ligado? É isso aqui É isso aqui Que vai fazer Eu ir pro lado de fora Da casa Marra nada É o boi da casa Onde faz o popô Só faz o popô Sai ali Aí eu vou lá E entro, sabe Esprego no popô Do dia próximo Verdade Eu não queria ter que usar A minha pilha toda Eu quero saber Pra onde eu vou Morrer Morrer Caralho Bicho chato Cara Sai de mim Eu vou deixar morrer Eu vou deixar morrer Não é aí Tiraram seu mod No zap Felipe Não fui eu não Mano Tem que ver Com o Caio O que que foi Mano Vai dar parada Caramba Não é pra se trancar Dentro com o assassino Não O idiota É pra pegar Só a porcaria Da pilha O animal Porra Porra Cara Precisa ser muito inteligente Pra ser Esse personagem Não Caraca Eu vou lá Pego a pilha Três vezes Aí dessa vez Eu vou lá E ele vai fechar a porta Putz grila Cara Eu vou te enganar Não Eu tô numa parte Do jogo Tá nojenta Aqui No meio Não 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 Ah! o o o o o o o o o Tem alguma coisa errada ali, hein? Ah, tem uma mãozinha que eu não reparei aqui pra subir, mano. Olha! Vamos usar a tecpix. Vamos ler aqui, ó. Não gosto muito do nome real. Então eu mudei o nome real e fiquei como... Com o incomodado de vocês saberem o nome real. Aí saía. Ah, co-act boy, nada a ver, cara. Mas eu só chamo os outros pelo apelido. Eu não sou de chamar os outros pelo nome real, não. Até o Felipe que usa o nome dele real aqui de Felipe. Eu só vivo chamando ele de Fê. Eu sou um cara com o apelido dos outros. O apelido é que o meu filho. Que isso, mano? Engraçado, né? Eu tomo uma tapinha no pé da orelha e morro. Aí o cara me joga de 30 metros de altura numa pedreira e eu tô vivo, né? Nossa, que interessante. Obrigado, Deus. Oh, f***-me! Não! Nós temos encontrado esse... Ai, tem flecha de fogo! Meu Deus, foge e corre, cara! Pronto, não fugiu, não. Pô, tu viu, mano? Pô, pelo menos ele me derrubou, talvez, no lugar que eu precisava que cair, né? Ai, cacete, ele me achou, não acredito. Ele me achou, cara, o moleque é feio, hein? Tu viu só? Ah, cara, é um pequenininho escroto em cima das costas de um grandão horroroso. Ai, anda, cara! Tu tá preso no chão, mano! Ai, não acredito, cara! Esse maluco é... Puta, é frouxo! Ele não pula por cima de uma cabana, cara! Qual é o jogo que você tá jogando, feio? Que dá muito mais medo do que a Alt-Nester, mano. Eu não sei saber, cara. Eu não sei saber, cara. Eu não sei saber, cara. E aí enxerga bastante, né? A gente quer contar, mas conversa O cara é bom, é um dedo pra mim, cara E aí no H Ele teve no H Ele deixou uma aeronave para subir Eu posso subir Eu não subi Eu voltei Não, eu não voltei Eu estou na minha vida aqui, ó Eita porra, eu saí dentro do armário da escola Tu viu isso? Eu saí dentro do armário da escola de novo Oi? Manda um beijo pra ela Que jogo é esse, cara? É o da aranha? Por que, ó? O que que houve? Ela não tava sabendo, não? Não A tia não contou, né? Que tá entrando água aqui Não contou, mano E a gente tá precisando mudar de lugar Novos áreas É, tem fezes até em cima Tinha pilha lá, cara? Ah, não Não acredito Eu vou voltar lá, Pedro Obrigado por me avisar, Pedro Tô voltando Tô voltando pra buscar a pilha, cara Eu não tinha visto Valeu, meu mano Tinha pilha lá Eu tô voltando pra buscar a pilha Com essa direção aqui Que lá eu já vasculhei Ah, não Aqui é o banheiro Aqui tá tudo vasculhado também Cadê o ser humano que tava aqui, cara? Que é um teto Será que passou por algum teto? Não, você passou por teto Não foi aqui Também não foi aqui Também não foi aqui Também não foi aqui O quarto tá trancado, hein Cara, o Pedro já tá com sonho, mano O Pedro é do mesmo Ele fica tudo, né? Vai que vai, né? É, essa porta aqui não dá pra mexer, né? Estranho, esquisito, cara No mínimo, muito suspeito Ah, não acredito Ah, tá Não, é só a luz daqui mesmo Que bom Eu tô pensando E já tava caindo a luz novamente, cara Tá Não Não Tá, vamos procurar no que que nós temos que interagir Boa, Lâmpada Fica na moral aí, Lampadinha Por favor Aê, Lâmpada Boa Ah, eu fui trazido até aqui O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? Eu tinha que fazer o que nesse local, hein? Opa, interagi com o PC Tive a senhorita Grey Da aula de educação física hoje Para uma conversinha O padre Loter Milt Me disse que estava preocupado Pois acreditava que ela estava pouco sensível demais E eu não duvido, pobre garanto, sei que você já lidou com seu pai com uma grande personalidade. E sabe a grande tragédia que cometeu com a sua mãe. Deus a tenha, mas enfim. O padre Lothar Milt acha que leva Jessica para passeio na fábrica de pianos. E pode ser uma má ideia, e eu concordo, ela poderia tentar fugir. Ah, então esse bagulho aqui não é só uma escola, é tipo um orfanato, mano. Belezal, já li aqui. A Jessica é a menina que a gente está investigando, tá ligado? E ela estava então aqui, isso aqui é um orfanato, mano. Olha, as coisas estão começando a se encaixar, mano. Olha que legal. Olha que legal. Não 그래, vamos lá. Mas isso aqui é um ófanato, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cara, a única coisa que tem pra interagir aqui é o computador, as portas todas eu já tentei, não olhar mais de perto, eu já li a informação, então vamos partir. Aqui esconder-se aonde eu tava. Todos os armazes estão com cadeados. Opa, eu não tinha visto aqui. Tem vidro. Passagem por cima. Não, não dá pra passar por cima não. Pronto, agora ferrou. Agora deu ruim. Leite com cereal, banana, tudo pronto. Beleza, cara. Isso é bom pra caramba. Pedro, só tô com um problema, Pedro. Fiquei preso aqui. Cara, isso daqui não é escola não, mano. Isso aqui é um orfanato, Pedro. Eu tava lendo, isso aqui é um orfanato, cara. E a mina que a gente tá tentando investigar o homicídio dela, cara, ela tava nesse orfanato aqui e parece que os padres não queriam levá-la num passeio numa fábrica de piano com medo dela fugir. E todas as portas aqui que eu podia testar, eu já testei. Davi e alguém... Eita, vi uma porta sozinha. What the fuck? Não. Não, não. Não, não. A forfa. Ah, isso aqui é conservante de alguma coisa pra roupa. Mas pra não perder um cara, não é? Olha, o que é que é um cara? Está com a fama que ele tem, e nunca perderá um cara. Então, cuidado com a minha querida... Mano, vamos aqui. Mano, vamos aqui. Mano, vamos aqui. Aqui, olha... Sai Zion, aqui não. Cai, cara, é o que eu te falo. Toda vez que eu tô fora do Roblox, os moleques metem o pé. Só fica mesmo quem gosta de assistir um jogo diferente, tá ligado? Mas a maioria vai embora, por quê? Porque aí vai procurar um outro canal pra poder jogar videogame com outras pessoas, entendeu? Porquê, meu Deus. Ah, eu tenho certeza. Eita, ainda passou esse sangue todo contaminado em mim. Deus, por favor, eu me lembro que você é o que você quer. Use a marca. Ele é puro. Ele é o Skull-Messiah. Sai! Você, com o dox, corte. Não vai pular na janela, Zion. Ele não foi... Bom. O que? Primeiro, nós temos que pegar ele naquela cruz. Eu tenho meu cão e o dedo. Vamos lá. É, cara. Olha a lenda da carinha em cima do Troglodita, desse um bom menino. Meu cachorrinho. Meu cachorrinho. Ele vai nos dar o seu... Esse aqui. O que foi? Vá? Vá? Vá. 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 Tudo pronto para você. O que? Não faça isso, por favor. Onde está o seu Espírito? Você deveria ter um Espírito para nós. Para nos guiar. A salvação depois do fim. Espírito? A verdade. A sabedoria. Eu sofri há muito tempo esperando por você. Bem... Oh Nick, acho que melhorarmos os dedos. Espere! 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 Um tem o corpo forte e não tem o cérebro. O outro já tem o cérebro e não tem o corpo. Bom, bom. Isso não foi tão ruim. O que é isso? Nick, me ouve aí. Estou me pregando num pedaço de árvore. Estou me pregando num pedaço de árvore. Estou me pregando num pedaço de árvore, eu acho. Oh! Pegou minha câmera de vídeo agora. Que Deus se esqueça de usar uma câmera e não um livro. Isto é nosso gospel. Como eu não poderia ter conhecido? Oh! Pode soltar o bicho da via. Não há nenhuma sofrimento que eu não mereço. Eu sou... Um... 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 Preciso estudar as suas lições. Vai mole! Eu vou te dar lá numa barra que ficou frio em cima, do lado de uma profissionalidade, mano. Ficou violento, mano. Olha lá. Olha aí. Olha aí, cara. Faz parte, cara. Se eu não for se meter nessa parada aqui, ele ficou crucificado, Pedro Miguel. Tu perdeu, mano. Você não possui curativo. Eles roubaram meu curativo, cara. Minha câmera. F***. Você tá sangrando e preciso achar curativo. Tá aonde? Eu não consigo enxergar onde eu tô. Pronto. Agora a visão ficou menos turba. Agora dá pra enxergar melhor e achar um curativo pra mim. Aí ele não sobe nessa árvore. Por e? Tô. Tô. Obrigado. Chid, chid, chid. Ah, mãozinha, vá logo, pô. F*** me. Pelo amor de Deus. Você viu? Então, ó lá. Porra, até sobrou, cara. Quer dizer que não foi tão grave assim. Até sobrou, mano. Você tá sem a sua câmera, beleza, já percebi isso. O maluco impede a lua em papai. Eu me arrisco a limão, amigo. Muita medo. Muita medo. Mão de pedreiro. Coitado de pedreiro, mano. Meu Deus do céu. E agora que eu tô sem câmera? Agora eu vou fazer o quê, cara? Pô, se o jogo já é difícil de enxergar com a câmera, que dirá sem a câmera. Engraçado, né? Como é que ele aguenta a dor, né? Antes ele não conseguia pegar a atadura e enrolar. Agora que a mão tá enrolada, ele tem força até pra se puxar pra cima da pedra. É curativo com encantamento mais cínico. Eu vou te enganar não, hein, Pedro Miguel. Esse jogo daqui é um dos jogos de terror mais tensos que eu já joguei, mano. Eu acho que eu vou tentar jogar Visage, cara. Mas eu não gostei do Visage. Felipe, tu chegou a ver a gameplay de Visage, mano? Tu gostou do Visage? Cara, eu não cheguei a ver a gameplay, não. Mas no dia que eu joguei aqui, no dia do terror, cara. Na live de Halloween, eu acho que eu tinha que ter jogado esse jogo ou Resident Evil 7, cara. Que dá muito mais medo. Visage me deu raiva. Do personagem principal. Achei ele muito bunda mole, tá ligado? Pronto. Por que que eu fui pedir a câmera de volta? Agora eu vou pegar a câmera e o mapa vai ficar escuro de novo. Não vai dar tempo de eu me esconder, ele vai me pegar. Não vai dar tempo de eu me esconder, ele vai me pegar. Não vai dar tempo de eu me esconder, ele vai me pegar. Morreu. É verdade, cara. É porque ele é super Saiyajin, sabe? Ele é super Saiyajin, mano. Ele é super Saiyajin, mano. Ele vai montar ali. Vai lá, lâmpada. Mais corativo. Mais chuvinha de câmera. Acho que não ia fazer sem a câmera, mano. Porra, a lâmpada toda tá dando ruim agora de novo. Fica na moral aí, cara. Segura até o final da live. Bora lá. Amém. O pior é que fica confortável pra minha vista, quando essa lâmpada parou de funcionar. Fica mal confortável pra minha vista, eu nem sinto que ela parou de funcionar. Tá, eu desci aqui a toa porque não tem passagem pro outro lado. Tem que observar as paradas todas nesse jogo, o jogo é sinistro. Eu não gosto dessas cenas que eles fazem só pra poder obrigar a gente a levar pequenos danos no jogo pra dificultar a vida do jogador. Eu acho isso bobeira, cara, porque se fosse eu na vida real e tivesse que pular de algum lugar, eu jamais sairia pulando igual um idiota pra torcer o pé. Entendeu? A informação dos jogos, que a área dele, né, a área que ele tá se especializando com gosto, tá ligado? Aí parece que eu tinha uma reunião com uma empresa, e aí ia ter que ir pra lá. Ele não sabia a data certa, mas ele sabia que ia ter que ir, sabe? Por isso que ele tá sumido, eu falei com ele no zap esses dias, perguntei como é que ele tava. Aí ele tava me explicando que tá sumido por causa dessa parada. Mas ele já tinha me falado isso desde um ano passado. Eu até torço pra ele, sabe? Cara, nesse ritmo aí eu vou morrer afogado, mano. Vai por mim, mano. Cara, eu não tiro a lanterna daqui. Fica pra ele, cara. Fica pra ele, cara. Fica pra ele. Vamos ver, vamos ver o que está caindo. Não, não era abrir a janela. É a atagura. Ele não se machucou. Ele pegou os vultores. Ele é um corpo que se derrubou. Pegamos a câmera de volta. Eu continuo voltando antes. Eu não acredito que a gente pegou a câmera de volta. O que? Caraca, uma pa... Ah, tá. É desenho na parede. Uma parte selva, outra parte escola. Cada vez ficando mais louco esse bagulho. Ó. É o nome do padre, cara. Essa parada aqui é o nome do padre. Que está formando... Qual é a lampadinha? Ah, valeu, não preciso nem mexer nisso aqui. Caramba, mano. Caramba, mano. Não, não precisa nem mexer nisso aqui. O que está... IMO! Não, não precisa. Não, não precisa. Não, não precisa mesmo. Agora é um barulho. É um barulho. Voltei para ter o espaço do computador, dessa vez não dá para interagir, então a missão aqui é outra. Do nada, né Pedro? Uma maluquice, cara. Tipo assim, o cara pegou a câmera e se relembrou de algum bagulho esquisito. Isso é um telefone? Olha o telefone, ela está caminhando nessa sala, né? Ai caramba, tinha um monstro. Era para me matar mesmo, é normal isso, é do jogo, eu não era para morrer, eu não via. Caí numa armadilha. Cara, eu nunca sei, cara, eu morri. Era uma armadilha. Era um telefone que ia fugir por dar certo. Não, eu não fui fugir por dar certo. Porra, tu está rindo, né Pedro? Tu é sarcástico, cara. Tu gosta de ver eu sofrer, mano. Liga não, eu também gosto de sofrer nesses jogos. Vai por mim. Caramba, tá aqui um som alto. Caramba, tá aqui pra caramba, hein? Não tem nada para interagir na sala, né? É só um acervo, né? Vamos voltar para lá, para onde eu mostro mesmo. Percebi ele. Pô, jogar sem o headset é muito ruim, né? A gente não tem muita percepção de direita ou esquerda, cara. Quando eu comprar o controle novo, espero que só acabe. Está tocando a todos os telefones de todas as salas, né? Ah, esse aqui dá para interagir. Oi, o Fred Druger foi brabo aqui, hein? E aí, o Fred Druger foi brabo aqui. Monstro, sai de mim! Ah, não é. Monstro, sai de mim! Ele está vindo! Ele está vindo! Ai, caraca, por que essa violência toda, cara? Pô, o cara já até esqueceu que eu sou o Messias dele, mano. Ai! Furei o pé! Furei o pé! Pilha! Aqui é a janela por onde eu fugi, que louco! Mais pilha! Eu sou muito bom de ser mal! Ai, caraca, mano! Qual é, cara? Agora ele está vindo por aqui! Foge, 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 foge! Nossa, a parada foi no pezinho dele! Meu Deus! Ele é abobado! Deixa passar a vida aqui! Brincadeira! Meu lugar amaldiçoado, doido, tem que ter porta trancada mesmo, cara! Isso é um vacino, mano. Isso é proibido trancar a porta, meu Deus. O que sai se esconder aqui dentro, ó, do bloco da árvore, que da hora. Ah, tem uma arana aqui, ó. Ai! Porra, arame, parpado. O cara me matou, mano. Tem uns teleportes muito aleatórios, cara. Tu viu, o cara pegou a câmera e falou, ó, que maneiro, minha câmera. Pum, botou na cara e blum. Foi para dentro do orfanato novamente. Larga, beleza. Eita, cara, sai, 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 sai. Vamos correr, mano. Vamos correr. Correr, correr com cuidado, porque tem uns... Um barangodango doido aqui que pega no pescoço, cara. Eita, vai me encontrar. Eita, vai me encontrar. Eita, vai me encontrar. Ai cacete, ele já me voou de novo. Aí cai lá embaixo, morro, não sei porquê, olha o que que eu invento que fazia, cara. Meu Deus do céu, o cara é muito bom de flash. Se eu não recuperar, eu não corro, esse boneco ele não sabe a lógica de correr, sabe? Não dá para fugir desse maluco não? Só isso, cara. Tá de hack, né? Aqui, olha. Peguei um voucher. Agora vai ficar maneiro. Agora vai ter um voucher. Ah, mentira. Não! Você é um voucher. Pega a arma do cara pelo menos, mano. Só desse que naquela hora eu ia morrer, eu não tinha nem curado. Eu não acredito, mano, se solta desse bagulho. Caraca, mano, namoração. Nós temos você. Está bem. Nós temos você. Tudo bem, nós te pegamos. O evangelho ainda não está feito. Calma. Está tudo certo. O seu próprio resírito vai completar o seu evangelho. Você vai completar o seu evangelho. O cara quer que eu morra, mano. Eu nunca vi isso. O cara me viu como o herói, o salvador. Quer que eu morra, cara. Para ficar com você, Pedro, você ainda não vai precisar ir em mim. Apenas o seu evangelho. E todos os seus humanos. Sim, não. Por favor, não. Muito bom. Por favor. é uma morte que eu não gostaria de ter não tá sabe por que pedro é o que é errado agora que a terra tá em cima do caixão é que ele resolveu socar tudo né malandro ele tentou agora pedro tentou agora só oi não pegou um campeão ele não pega uma lanterna ele não pega uma faca um pedaço de pau para dar paulada nos outros mano ele não faz esse maluco já tá me agoniando já cara então vai lá para dentro contos com a tua mãe esse é o meu irmão quebrado e morto pelo tirano larde e o seu servo ali pelo vinho que ele derramou e quer que e sem querer porque não tem todos os dedos é terrível é injusto espero que Deus misericordioso trate melhor verdade cara tá aqui o irmão dele é todo quebrado estraçalhado com o Espírito em cima aqui é o meu poço é a minha copa cada um com a sua copa não precisa que eu tava na copa junto com aquele O Júnior fica indignado, cara. Como é que me botam numa cova assim, cara? Dividida com os outros? Meteu terra nenhuma, cara. Não tinha terra nenhuma ali. Era só um enfeitezinho por cima pra poder dizer que eu fui enterrado, tá ligado? E aí, Júnior, voltou, cara? Tá cansadaço, né, Júnior? Praia câncer pra caramba. Pagou muito caro pra ficar hospedado lá nesse lugar, cara? Opa! Achei um caminho, mas o buraco não sobe. Reflexo demais pra subir. Oi, amor! Oi, amor! O quebrado voltou à vida. O quebrado voltou à vida. Vou morrer com o quebrado. Vou morrer com o quebrado. Eu vou morrer com o quebrado. cara, pelo amor de Deus cara, demais eu fiquei só dois dias caraca, sério metade do Xbox na viagem que caro, mano porra, o Cotoquinho perneta querendo tirar onda comigo, pior que tirou, né porra, esse daqui com duas pernas não parece que tem uma, porra vê que ela tá dura aqui, ó foi aqui no jogo, Zaya, fica tranquilo porra, cara, assim que eu tava com a minha pilha, cara eu segui demorando pra caralho cara, chama lá tua mãe Davi, olha só, deixa eu te explicar uma coisa quando você não quer ficar perto do cachorro, meu filho você chega na tua mãe e pede pra ela guardar ele no quarto fala, mãe, você tem pra ele guardar o Zaya no quarto porque eu não tô tendo paciência pra ficar perto do filho ele tá me pentelhando aí pronto, resolve esse problema, entendeu, cara? é melhor do que você ficar maltratando o bicho, meu filho pô, tomara que eu não tenha arame carpado lá na frente, né, mãe? porra, ele não se segurou, mano, meu Deus é minha, isso tem que ser porra, porra, você empunha a punheta, cara sabia não, Pedro? não acredito que você não sabia disso, cara ah, ele só segura se não pegar impulso se pegar impulso é difícil demais pra ele desculpa, tive que tirar a corda da polia porque precisei dela pra poder subir até o céu hahaha, se Ezequiel não der mais corda pra você corte a linha e pegue a de volta porque eu acho que não vou mais cumprir beleza, mano, eu vou pegar tua corda e pôr lá na tua shit, I can't a rope I just need a rope ó, precisa dar corda é, ó, o cara tá sobrando na hora pode falar alto não, senão o cara ali vai te escutar, hein, cara né, ó, que malha ah, velho tá bom, tá bom, velho, tá bom, velho, tá bom, velho Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não é possível levantar a perna, né? Caraca, uma cagada, eu achei a corda, mano. Falei, tem luz, é por cima, tem luz, é por cima e achei a corda, mano. Eita, a corda sumiu. Acho que a corda foi parar lá embaixo. Obrigado. Ah, a corda foi parar lá embaixo. Não tem nada, 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 não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Mano, é muito cara correndo atrás de mim. Corre, foge, foge. É pra fugir, cara, não é pra se trancar não, no lugar não, cara. Vai, mano, bota a corda, cara, pô. Tá admirando ainda. O que? Não me engane! Eu vou pegar as suas mãos fora de mim. Engane essa corda dentro de você. Ei, ei, não! Eu não entendo! Hoje o movimento na live não foi muito grande. Se o movimento hoje fosse de um dia normal, de repente a gente já batia esse número amanhã. 971, caramba, cara! Dependendo de como for o movimento da live amanhã, de repente dá pra bater amanhã. Já teve dias muito bons na live que eu peguei 23 follow. Mas é um dia muito bom. É fora do normal, sabe qual é? Escape from the sky. Acabei de completar essa parada aqui. de repente. Terminamos o volume de Stromer. ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz todo sentido, cara. Esse jogo tem muito sentido, você não tá percebendo. É um jogo, pô... Uma hora tu tá no orfanato, não é escola, é um orfanato. Outra hora você sai do orfanato, você tá num lugar que tem gente querendo te matar. Outra hora você quer salvar teu esposo, então você quer salvar sua pele. E por aí vai indo, tá ligado? Aí do nada você... Eu tô chamando pra fugir minha boca. Aí pensei rápido, mandei bem, né? Pô, nem parece que eu tô jogando videogame. Aí eu tô fugindo do silo nuclear e vou entrar dentro do orfanato de novo. E aí... Tá sendo bem pra temperar aqui. E aí... Eu vim parar no refeitório da escola... E não tem uma porta... Que faça eu entrar dentro da parada. Qual é a lâmpada? Nova Calha não, cara. Oi. Oi. Uma janela aberta. Cara, só a porta por onde eu vim que agora tá clancada. O que é que eu vou fazer? O jogo é muito bom, mas esse rapaz aqui tem muito poucos recursos na vida dele, cara. É um cara que não sabe quebrar uma janela, tá ligado? Ele tem muito poucos recursos, ele é limitadíssimo como ser humano, cara. Pedro Mega, estou muito cansado, acho que vou dormir. Amanhã eu tenho que acordar sem sono, senão vou adormecer enquanto tem educação física. Beleza, Pedro, tamo junto, cara. Eu também já tô quase finalizando a minha live aqui, cara. Pode ficar tranquilo. Tá, se aqui eu tenho uma porta bloqueada. É que eu tenho um bagulho aqui, mano. Eu só tinha duas portas, uma trancada e um bagulho desse aqui. Vou testar as portas agora. Até amanhã, mano. Mano, tamo junto. Eu vou entrar dentro dessa escola aqui, eu sei lá o que eu vou fazer aqui, mano. Eu tenho que ver aqui o que eu preciso fazer nessa parada aqui, cara. Algo não está se encaixando. Bom, aqui tem uma escadinha, né? Boa tarde. É, mano, amanhã tem continuação com certeza, cara. Eu só quero descobrir como é que eu faço aqui pra poder eu não começar o jogo amanhã preso. Sabe qual é, mano? Eu sempre gosto de terminar numa parte onde eu não fico trancado. Igual eu tô aqui, ó. E aí? É. E aí? Será que tem outro alçapão desse aqui Em algum lugar por aqui Até amanhã Pedro Vai lá, vai com Deus Um bom descanso pra você Obrigado pela presença O papai do céu te abençoe Te ilumine, te guarde Tudo de bom pra você, valeu Tamo juntão E amanhã boa aula pra você Tamo juntas Ah, que interessante Tá pegada na areia Na neve A gente já percebeu isso ainda não Amém, mano Obrigado, valeu mesmo É uma parte do jogo Não me segurou, cara Curioso 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 Fala Kit Boy, voltou, mano? Cara, eu encontrei uma parte nesse jogo que me prendeu, cara. Deve se enganar não, Kit. Nenhuma das portas aqui, elas abrem pra mim. Ah, outro alçapão aqui. Eu sabia que devia ter um outro alçapão. Eu tava procurando ele e não tava achando. Tchau. 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 Tchau.